Corinthians e Atlético Mineiro, chute cruzado para o gol na tentativa de tirar Everton da jogada. Jacenir marcou contra. Atlético 1 a 0. Wilson Mano aproveitou um passe de João Paulo e chutou de curva. Veja que beleza. Corinthians 1, Atlético 1. Mas veio a resposta do Atlético. Bola cruzada na área para a cabeçada de Nunes. Atlético Mineiro ainda invicto 2. Corinthians 1, resultado final. O goleiro do Fantástico hoje é Pereira do Atlético Mineiro. Jogando no Pacaembu contra o Corinthians. Ele garantiu a invencibilidade do Atlético no campeonato brasileiro. Está fazendo a torcida do galo esquecer João Leite. Veja só o pênalti que Casa Grande bateu. Pereira espalmou a bola e teve muito sangue frio para proteger a do ataque corintiano que esperava o rebote. Pereira, goleiro do Fantástico neste domingo.